Então, pessoal, boa tarde, alunos. Vou falar hoje sobre o grande salto adiante, a pedidos, né? Olha, o material que eu achei na internet é todo muito anticomunista. Digamos que são dois fatores que desequilibram essa história, eu acho. Um fator é o anticomunismo que existe no mundo ocidental e que ele independe da Guerra Fria. O comunismo, ele coloca um desafio, é uma ameaça ao imperialismo, independente de existir Guerra Fria ou não. Isso é algo que a gente tem que repetir várias vezes. Então, o comunismo, ele é uma ameaça para o imperialismo, embora não exista mais o mundo socialista. Isso em primeiro, clareando. Outro em segundo é o seguinte, de 78 para cá, desde 1978, que a corrente do Deng Xiaoping chegou ao poder, para justificar que Deng Xiaoping desfez as cooperativas no campo e separou as propriedades em pequenas propriedades, voltaram a circular na própria China, essas histórias sobre genocídios, sobre o desastre que foi o grande salto adiante. Isso circula na China. Se vocês verem as palestras de um tal Frank Dikota, lá de Hong Kong, você nota que isso circula ali. Agora, e muito extravagante no Ocidente. Pessoas vêm aqui em casa e falam que vem uma foto de Mao, conhecem melhor o cara da Coreia do Norte, folclórico, e perguntam se Mao era um genocida. Então, é o seguinte, esse quadro aí não é um quadro que circulava na China, esse é um quadro Andy Warhol, que é o pintor pop, que não é o quadro que circulava lá na Grande Revolução Cultural. É uma serigrafia, quer dizer, é uma intervenção dele com cores alteradas ali. Então, tá, e é uma reprodução, não é, claro, nem é um quadro pintado, né, assim. O quadro original vale milhões de dólares. Então, voltando. O que foi o grande salto adiante? Depois da vitória de 1949, na Guerra Civil que durou, na verdade, desde 1927, houve uma grande euforia na China. E começou, o grande salto adiante começou, uma característica interessante do socialismo na China é que ele é produzido por grandes campanhas. Então, dentro da campanha do grande salto adiante, ali naquele período, entre 58 e 61, teve a campanha dos pardais, que os pardais comiam as sementes ali no momento do plantio. Eles fizeram uma grande campanha para matar os pardais, mas aí deu um desequilíbrio ecológico. Isso apareceu na palestra lá, no debate da Renata Barreto com o Elias Jabor. E o Jabor respondeu falando, ah, isso é piada, né? Não. Isso é uma forma do socialismo chinês de se diferenciar do socialismo tecnocrático russo. É tudo feito em grandes campanhas populares, estão com grande participação popular. O povo está sempre decidindo, participando, apoiando. Mas não é obrigatório uma campanha em que as pessoas se engajam, em que milhões se engajam. Então, não há essa irracionalidade que a direita fala, porque a campanha dos pardais, ela foi bem sucedida, mas ela causou um desequilíbrio ecológico e eles tiveram que reintroduzir o pardal. Porque o pardal, ele comia, por exemplo, os gafanhotos. Agora, nós temos que levar em conta que a consciência ecológica, ela é recente. É dessa metade do século XX para agora, que ela começou a se constituir. Assim, com a política de Estado, tem que levar em conta a ecologia, ainda deixa muito a desejar em todo o terceiro mundo. A coisa está mais bem estruturada no primeiro mundo, quer dizer, no Ocidente, ali, Austrália, Nova Zelândia, Europa Ocidental, Estados Unidos, Canadá e Japão. Isso que é isso, está tendo mais impacto nas políticas públicas, a consciência ecológica. Então, na China, aí não havia, nesse período, final dos anos 50, começo dos anos 60. Então, primeiro, foi feita uma reforma agrária no campo e estatizações nas cidades. Eu me baseei muito num vídeo, parece de Portugal, que ele é revisionista, quer dizer, ele é de um PC revisto, da linha Cruchevista, mas que ainda é o único progressista que eu achei aqui no YouTube, praticamente. Fora os do João e alguns outros curtos, assim, um do MTST. Vou postar nos comentários para vocês. Então, o que eu acho que é mais importante lembrar é isso. O socialismo chinês é feito com grandes campanhas. As grandes campanhas, elas tiveram um auge ali na grande revolução cultural, que o país estava sendo praticamente governado a partir dessas grandes campanhas. Mas aí, as grandes campanhas sempre estimulavam o povo a contestar a autoridade, a levar críticas à autoridade, destituir autoridades. Elas são uma forma de democracia direta. Então, o grande salto adiante também foi um momento que, depois da reforma agrária, então, ali depois, entre 49 e 58, foi reforma agrária. Dividiram o latifúndio semifeudal. Eles passaram, da divisão do latifúndio, a fazer as cooperativas socialistas. Então, fazendas coletivas no campo, que é trazer o socialismo para o campo. Então, nas cidades, eles fizeram estatizações. E sempre com essas... foi uma grande campanha. E junto com a estruturação da cooperativa no campo, fez-se a industrialização acelerada. Então, a ideia é que você podia fazer o aço até ali no seu quintal e tal. Agora, esse entusiasmo, ele teve frutos. As pessoas se mobilizavam para ajudar a fazer uma represa, a consertar uma ponte. Então, o socialismo chinês, ele mobiliza as massas. Hoje, ainda, há campanhas, mas não é tão estimulado que criticar as autoridades. É algo, assim, bem de menor impacto, sem criticar as autoridades. Mas houve uma recente chamada harmonização, em que foi preso o artista Ai Vei Vei. Ele acabou sendo preso e tal. Eu não sei exatamente qual que é a questão. Mas o Ai Vei Vei, ele parece que trabalha, sim, com os conceitos do Ocidente. Ele trabalha bem para ser um cara que vai impactar no Ocidente. Mesmo quebrando ali paradigmas e leis na China. Mas aí, a problemática de hoje em dia, a problemática do grande salto adiante é isso. Eles fizeram, no momento ali, a reforma agrária, entre 49 e 58. Em 58 e 61, começaram aceleradamente a criar as cooperativas no campo e a industrializar o país, criando essa base de indústria pesada. Eu creio que, em grande parte, o debate aí nos comentários é se houve sucesso do grande salto adiante. O grande salto adiante, ele teve o problema desse entusiasmo, muitas vezes havia falseamento de dados. Falava, ah, produzimos tanto de safra e não era bem aquilo. Nesse entusiasmo de mostrar serviço, de estar empolgado com o socialismo. Outros elementos eram o seguinte, tinha empresários que conspiravam contra o partido. Que não gostavam dessa estatização, que entravam no partido, mas falavam mal, conspiravam, sabotavam. E outra questão, que no início período houve uma grande fome natural. E, por fim, de 56 em diante, surgiu essa vertente mais à direita no partido, que é do Deng Xiaoping. Reforçada ali pelo golpe revisionista na União Soviética. Que foi seguida de golpes revisionistas em todo o mundo socialista. E esse período aí é o período do grande debate, em que a China, os dois partidos começam a debater. O partido chinês e o partido soviético. E isso redunda em 69, numa guerra entre os dois. Então, os dois partidos começam a entrar em choque por linhas diferentes. E os estados passam a conflitar, numa guerra mesmo. Dez anos depois ali do debate iniciado, quando o Mao fez críticas a Khrushchev. Inicialmente falando que a via pacífica não era aceitável. A transição pacífica e parlamentar ao socialismo. Daí, a coisa evoluiu para outros pontos. E houve até um incidente com os estudantes chineses que estavam na União Soviética. Que passaram panfletos maoístas. Do Mao, não se dizia maoísmo ainda. Mas panfletos do partido chinês. E aí a coisa degringolou. Os estudantes foram presos, agredidos pela polícia. O revisionismo é mais violento que qualquer repressão que possa acontecer no período de Stalin, por incrível que pareça. O revisionismo de Khrushchev. Eles não têm argumentos. Então, é o seguinte. Surgiu ali essa linha do Deng Xiaoping. E ela ganhou muita força devido aos conflitos que surgiram ali nesse período. Então, tinha latifundiários que foram expropriados. É um processo conflitante. O processo de fazer a cooperativa socialista foi acelerado. E isso deveria, talvez, levar mais tempo. Agora, pensando retrospectivamente, foi tão conflitivo ali. Porque a União Soviética já restaurou o capitalismo ali nesse período. Entre 56 e 58 e 61. Teve o golpe revisionista. Chegou Khrushchev no poder. O capitalismo começou a voltar aos pouquinhos. Foi bom que a China instalou o socialismo. Claro que houve essa quebra de safra. Surgiu essa linha de direita no partido, Deng Xiaoping. Ganhou força até o poder em 78. E essa linha que ela dissemina que foi um fracasso, um grande salto adiante das políticas para a agricultura. Para justificar, transformar as cooperativas em pequenas propriedades. Entendeu? Ali entre 78 até hoje. E eu acho assim, essa linha ficou forte entre 61 e 66, mas ela foi batida ali entre 66 e 76, com a revolução cultural. Mas, de 76 a 78, com a morte do mal, com a revolução tecnológica no exterior. E essa linha direita prevalecendo o partido, expulsando a velha guarda maoísta, se aproveitando de várias coisas. Igual, por exemplo, da saída do Olimpial, serviu para expulsar a esquerda. A expulsão, a morte do mal, serviu para dar um golpe e expulsar a esquerda também, com a esposa do mal. E a velha guarda maoísta, entre 76 e 78. Grande expulsão ali da velha guarda e voltou o capitalismo. Mas eu não acho que o grande salto adiante foi um fracasso, não. Ele pôs as bases para a agricultura moderna chinesa. Claro que houve uma fome e perdas humanas, mas o Estado tentou resolver as questões. Não houve genocídio, houve um esforço de alimentar, de resolver essas questões. Às vezes o relatório falava que tinha produzido muito, mas era essa empolgação de construir o socialismo. A pessoa falseava dados ali, e aí você tinha que trazer grãos para aquela região. Quando verificava que não tinha produzido, que não entregava aquela safra, aí ficava difícil. Então são todos esses fatores. Eu creio que o grande salto adiante criou as condições para a agricultura moderna chinesa e para eles terem uma base de indústria pesada, que foi o que deu base para eles terem a segunda potência mundial hoje. Então assim, não é justificando erros e dizendo que não houve perdas humanas ali durante a fome, a quebra da safra. E esse erro de fantasiar um pouco a euforia com o socialismo. Então aí está pontuado o que foi. Eu acho que aí está colocado, no meio geral, o que vocês queriam, né? Falou! 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 Falou!